É pra esse ano ainda, acho que no meio do ano. Cara, mas tem que começar do zero, porque se for, tipo, igual foi o A3, que já começa com a galera que já tem conta mais forte e tal, mano, aí eu não acho muito da hora não, porque a galera vai ficar muito atrás, cara. Entendeu? Carlos gancando. Ô, Carlos, olha, Carlos, eu vou falar isso pra você. O Carlos é safado, mano. Vou matar o Carlos. O Carlos é safado, porque o Carlos fica dando informação pra fora, enchendo o saco lá, falando, né, né? Então, Carlos, não, não, não vou mais passar ponto pro Carlos, não. Pode matar o Carlos dentro do jogo. Pô, não, não. O Carlos tá muito trolandinho, mano. Tá muito fanfarrão, né? Muito palhacitos, muito palhacitos o Carlos. É, o Carlos tá diferente, tô falando. Tem hora que ajuda, tem hora que mais atrapalha do que ajuda, e tem hora não sei o quê, e eu vou, mano, eu faço questão de gastar o ult em você, beleza? Beleza? Presente. Muito obrigado. Nossa, mas com gosto, com gosto, Carlinho. Com gosto, com gosto, com gosto. Mano, esse filho da mãe, ele vai bater, né? Tá um tiro de sal na bunda. Pei. Havoc, você perdeu o posto, cara. Agora o Carlos vai ser o cara que eu mais vou tentar caçar na vida, filho. Não quero mais nem saber, mano. Eu vi o Carlos na minha frente. Mano, o tiro de sal tem nome. É Carlos, filho. É uma estilingada, é um Carlos no chão, filho. Ah, poucas ideias pro Carlos. Você está vendo até lá.